O que é isso? 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não entendi Tá vendendo o que, irmão? É? É, mais quanto? Deixa eu ver, né? Oh, caralho Aqui é Oh, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Como é que eu vou te levantar? Tá marcado, pô! Acabou a munição, pronto, já foi. Tem munição aqui também. Tem um forte aqui. 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 Tem um forte aqui.